Logo mais, eu vi alguns investidores, alguns acionistas que fazem investimentos no Brasil e alertaram a eles em todo o processo desses investimentos, o quanto eles estão financiando o genocídio do Brasil. Com as ações que vocês estão promovendo, será que o que vocês estão fazendo é, de fato, sustentável? Eu sei que o Brasil tem um novo processo de colonização, com a ideia de desenvolver regiões do país, mas com o intuito de destruição mesmo. Ele está tentando desenvolver a todo custo, sem pensar no mesmo ambiente, sem pensar nas pessoas e nas comunidades que a gente habita. Eu tenho certeza que o mundo não depende só de grandes empreendimentos e da monocultura, de grandes commodities. O mundo precisa da diversidade, precisa daqueles que protegem essa diversidade. Legenda por Sônia Ruberti